A gente seguir falando de outro assunto da área policial, que foi um acidente de trânsito. É isso mesmo, gente. Só que esse acidente aconteceu depois de uma perseguição policial. A polícia não tem nada a ver com isso, viu? A pessoa que estava no carro era que estava fugindo da polícia, não é, Valéria? Mas que situação e alguém acabou ferido sem ter nada a ver com nada. Pois é, uma pessoa aí que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, né? Acabou ficando ferido também, que foi o motociclista, gente. Ele acabou sendo atropelado pelo motorista que estava fugindo da polícia. A polícia disse que viu o carro pelas ruas da cidade, estava fazendo a abordagem. E aí pediu, deu ordem de parada ao carro para fazer fiscalização. Só que o motorista não obedeceu o pedido da polícia. Ele começou a dirigir em alta velocidade para tentar fugir da abordagem. A polícia, então, percebendo que havia algo errado, foi atrás do veículo também. Então, houve uma perseguição e, durante essa perseguição, o motorista do veículo, que estava fugindo da polícia, acabou atropelando aí um motociclista. Esse motociclista, inclusive, que trabalha com serviços delíveres, de acordo com as testemunhas que estavam no local. Então, ele estava trabalhando do momento, quando ele acabou sendo atropelado. E aí, gente, a polícia conseguiu prender todas as pessoas que estavam dentro do veículo. Ao todo, eram três pessoas, o motorista, e tinha outros passageiros. Algumas pessoas, testemunhas, disseram que eles apresentavam sinais de embriaguez. Mas isso não foi confirmado pela polícia. Mas o que foi confirmado pela polícia é que, dentro do veículo, foi achado droga e também uma faca. Então, todos foram apresentados no plantão central de Imperatriz. Mas que situação, situação triste mesmo a gente está mostrando, principalmente, gente, porque tinha uma pessoa que estava trabalhando e que acabou ferida por causa dessa fuga aí, dessas pessoas que foram parar na delegacia depois desse caso. Imperatriz Online Salve Limatriz Online Limatriz Online Obrigado.